Então, vamos falar sobre vídeos, que é um ótimo recurso para quem quer ter um diferencial na sua didática. Pessoas que têm um perfil de aprendizado mais visual, assim como eu, preferem conteúdos, também consumir conteúdos através de imagens, de figuras, de diagramas e de vídeo. Então, o vídeo é um recurso que ajuda muito na assimilação de novos conhecimentos, de novos conteúdos, trazer exemplos de prática e também a engajar, porque hoje em dia, o mundo contemporâneo está muito relacionado a pequenos momentos de assistir. Como então aplicar o vídeo no seu dia a dia, na sua rotina? Cada um tem uma realidade, né? Eu tenho a minha realidade, você deve ser... E como aplicar esse recurso na nossa rotina? Cada educador tem a sua realidade. Então, é importante no momento do seu planejamento, você pensar no tempo, no espaço, se você tem recurso disponível, né? Para apresentar um vídeo, para montar um vídeo e também no perfil dos seus alunos, até que ponto eles conseguem ou não mexer com o vídeo, criar vídeo ou assistir. Eu vou falar aqui sobre três formas que você pode utilizar o vídeo na sua rotina. Primeiro seria como um material complementar. Então, depois de um momento de aula, que você apresentou um conteúdo novo, até mesmo um conteúdo mais complexo, você pede para o seu estudante, no espaço fora da sala de aula, pode ser no espaço doméstico, assistir um vídeo que vai ajudar a complementar aquele estudo, de trazer uma outra visão, uma outra forma de aprender. E aí, pode surgir dúvidas. E aí, para o próximo momento de aula, de fato, eles vão trazer, às vezes, uma outra visão e outras dúvidas. Uma segunda forma de utilizar vídeo é quando você não tem tempo, ou não tem o recurso financeiro, o recurso específico para levar a sua turma para visitar um espaço, ou ver uma experiência acontecendo na prática, na realidade. E aí, você utiliza o recurso como um plano B, para poder mostrar aquela parte, aquele local, aquela experiência. E aí, você também tem o recurso do Google Maps, lembrando aqui agora, que é possível, através do Street View, mostrar em formato de vídeo, em tela, um espaço, uma rua, algo específico que você, às vezes, está trabalhando em sala de aula. Uma terceira opção é fazer um trabalho avaliativo, através de vídeos. Então, depois que você deu aquele momento de aula, você orienta os seus alunos individualmente, em dupla ou em grupo, a gravar um vídeo falando sobre o que eles aprenderam daquele conteúdo dado naquela sessão. E agora, eu aproveito para falar sobre alguns pontos de atenção. O primeiro seria a qualidade desse vídeo. Então, se você escolheu ali um vídeo para poder passar na sala de aula, escolha um vídeo com uma qualidade boa, que não tenha uma resolução ruim, que não fique com uma parte visual ruim, porque isso também atrapalha na hora do engajamento da sua turma. Uma outra coisa importante é pensar na linguagem, na padronização, no nível que está aquela linguagem relacionada ao perfil também da sua turma. Se você vai gravar algum vídeo caseiro, tenha atenção ao cenário, à iluminação, à câmera que você vai usar, se for possível também utilizar algum tipo de microfone para conseguir fazer uma videoaula, um vídeo com uma qualidade adequada à sua turma. Eu separei aqui algumas ferramentas, alguns aplicativos e sites que você pode utilizar para montar vídeo, para produzir, criar esse vídeo e depois para postar. Então, aqui a gente tem, e aí não se preocupa que esses nomes vão aparecer aqui no vídeo. O primeiro seria o BitAble, que ele cria vídeos a partir de imagens. Então, você que não quer falar, enfim, não quer gravar, você pode pegar uma série de imagens e aí no BitAble ele vai te ajudar a criar um vídeo com aquelas imagens. O terceiro seria o Storyboard Dat, que ele cria histórias em quadrinhos narradas. Então, ele te dá algumas opções de histórias em quadrinhos, você pode narrar aquelas histórias em quadrinhos e ele, você consegue baixar essa história em quadrinhos narrada em formato de vídeo e apresentar para a sua turma. O terceiro é o Edpuzzle, que é uma plataforma que você consegue inserir vídeos e junto do vídeo, o lado teria um comentário, incluir também uma atividade que esteja relacionada a esse vídeo. Então, ele mescla aí alguns recursos para poder ser utilizado com a sua turma. O quarto é o OpenShot. O OpenShot, na verdade, é um programa que você consegue baixar gratuitamente para o seu computador e ele te ajuda a editar os vídeos caseiros, os vídeos que você quer gravar e editar para aí você conseguir subir depois para alguma plataforma. E, por último, o Portal, que é até bem conhecido, que é você faz vídeos animados. E aí, eles te dão algum recurso de animação, você consegue botar balão de fala e criar um vídeo. Depois de criado o vídeo, é preciso colocar, subir esse vídeo para algum local e disponibilizar o link para a sua turma. Então, eu trouxe aqui também o que é mais conhecido, o YouTube, que é através de um Gmail, de um e-mail do Gmail, você consegue criar o perfil também do YouTube e subir os vídeos e depois compartilhar com a sua turma através de um link. Tem também o Flick, que é uma espécie de blog através de vídeo, que aí você consegue subir vídeo, imagem. E o legal do Flick é que você pode fazer grupos onde somente pessoas daquele grupo vai ter acesso àquele vídeo. E aí, dentro desse grupo, tem também o chat de comentários que vocês podem trocar informações ali relacionadas àquele vídeo. E é possível pensar em alguma atividade através do Flick. O terceiro seria o Padlet, que é também uma plataforma que é toda online, onde você consegue subir links de vídeo. Todos os seus estudantes também conseguem subir links de vídeos. E é possível fazer, por exemplo, uma biblioteca temática somente de vídeos relacionados a um tema ali específico que a turma está trabalhando. E por último, é o Walklet, que é uma plataforma onde você consegue armazenar algumas informações. Então, por exemplo, Ah, eu vi um vídeo interessante sobre a temática A. E aí você abre ali o seu Walklet e deixa aquele link ali, aquela informação armazenada. E você pode fazer algumas pastas onde tem vídeo do tema A, do tema B, do tema C. E aí você pode também compartilhar essas pastas através de um link para os seus alunos terem acesso. Espero que eu tenha te ajudado a pensar em algumas formas de como incluir os vídeos no seu dia a dia, no seu plano de aula aí. Até a próxima. Tchau.